É, na pergunta anterior a gente falou muito sobre a tristeza, né, sobre uma pessoa que está com depressão, né, o mundo dela fica cinza, sem cor, tem também a questão da alteração do humor que o doutor falou, eu ouço muito de pessoas falarem como se ela sentisse que algo entrou dentro delas e roubou toda a energia dela, talvez essa questão que o senhor mesmo falou de isolamento, né, ela gosta de ficar sozinha, ela não tem mais prazer de fazer as coisas que davam prazer. Mas a gente gostaria que o senhor nos falasse se uma pessoa, ela se encontra nessa condição agora ou se ela tem um familiar que está nessa condição, porque a gente, quando a gente fala de depressão, a gente fala de uma pessoa que ela não tem força nem pra levantar da cama, né, e às vezes também ela se torna uma pessoa um pouco teimosinha. Então, qual o conselho que você daria pra uma pessoa ou que está passando ou uma pessoa que tem um familiar ou um ente querido que está passando por isso? Quais são os recursos que essa pessoa pode buscar? Perfeito, então assim, né, o mais importante, né, é romper a barreira do preconceito, né, e outra coisa, uma comunicação, então você precisa abordar essa pessoa, você precisa ouvir essa pessoa, né, porque uma pessoa que está em depressão, ela está em sofrimento, como até, né, uma das nossas telespectadoras aí citou, que ela pensou em morrer porque não aguentava o sofrimento, então a pessoa que está em depressão, ela quer matar a dor dentro dela, ela não quer se matar, ela quer matar a dor, então o mais importante é procurar um auxílio, né, de um psicólogo, né, de um médico, né, Ah, mas eu, médico psiquiatra, é muito difícil encontrar, eu sei, gente, que é difícil mesmo, né, mas a gente pode ir na unidade básica de saúde, né, os médicos clínicos, eles também são aptos pra atender todos os transtornos mentais, né, Então ali levar na unidade de saúde, né, pode-se procurar também um psicólogo, né, e o que a gente não pode fazer é deixar essa pessoa, e assim, gente, existem casos graves de depressão que precisam de internamento, sabe, Então tem aqueles casos onde a pessoa, ela não está conseguindo mais se cuidar, ela não está mais se alimentando, ela não tem mais a distinção do que é certo, do que é errado pra ela, então existem alguns casos de depressão profunda que a pessoa não tem nem a energia pra procurar ajuda, esses casos é um caso de internamento, É um caso que você pode, inclusive também os episódios de depressão com intenção suicida, então você pode ligar pro SAMU, SAMU 192, conversar com o médico regulador, falar do caso, né, você, esses casos mais graves, principalmente suicídio, surto, entrar em contato com o SAMU, né, então eles têm ali um todo um aparato pra poder te ajudar, sabe, E também não esquecer da unidade básica de saúde, né, que são outras redes de apoio.